Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Daí no gole da vontade divina a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na Tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer. E em todas as ações que eu farei durante este dia, amém, fide. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Meditação do Livro do Céu, volume 4, trecho 95. 25 de outubro de 1901. A privação faz saber de onde vêm as coisas e a preciosidade do objeto perdido. Depois de ter passado vários dias de temores e dúvidas sobre meu estado, acreditando todo um trabalho de minha fantasia e às vezes se fixava tanto minha mente nisto que chegava a me lamentar e a me desagradar com Nosso Senhor, dizendo que pena que desvirasse a minha ser vítima de minha fantasia. Acreditava ver-te a ti e em troca era tudo ilusão da fantasia e fantasia. Acreditava cumprir seu querer estando por tanto tempo nesta cama. E quem sabe se não foi também fruto de fantasia. Senhor, dá pena, dá espanto só de pensar. Teu querer adoçava tudo, mas isto me amarga até a medula dos ossos. Ah, dá minha força de sair deste estado de fantasia. E eu tinha tão fixo que não podia me distrair. Tanto que chegava a pensar que a fantasia me teria preparado a um lugar no inferno. Se bem que buscava libertar-me, dizendo, bem, me servirei da fantasia para poder amá-lo também no inferno. Então aqui a Luísa descreve a situação que ela está, assim, de temor de que tudo que ela está vivendo, de tudo que ela está vivenciando, presenciando com Jesus, é ilusão da cabeça dela, né? Então ela está com temores e dúvidas sobre o estado dela, de que ela está na cama permanentemente, né? O estado de acamada, ela não saía da cama. O estado normalmente dela era esse. Então ela estava colocando em dúvida tudo que ela viveu com Jesus. Falando que era fantasia da cabeça dela, que ela não passava de ilusão. Então essas dúvidas, tudo que quem coloca medo e dúvida é o inimigo, né? E ela, com certeza, nesse início foi muito tentada, né? A gente vê outros trechos em que ela foi muito tentada, muito... Chegou a ser tentada fisicamente pelos demônios, né? Então ela estava nesse estado de temor, se lamentando, mas no finalzinho ela fala uma coisa interessante, né? Bem que me servirei disso, mesmo que se for no inferno, que ela esteja para amar Jesus. Porque ela amava muito a Jesus, né? Então ela estava se lamentando de não ser isso verdade, de que ela não via ele, de que era ilusão da cabeça dela. Então provavelmente era a vontade humana dela, sim, né? Se manifestando, mas provavelmente o próprio diabo tentando ela achar que realmente não era verdade, né? Então vamos ver o que Jesus vem falar para ela. Ela continua assim. Então Jesus repreendeu ela. Falou para ela não ficar nesse estado de dúvida, porque o medo, a dúvida, não é de Deus, né? A gente tem que ter uma fé firme e saber que aquilo que a gente está vivendo vem de Deus, né? Então, assim, interessante também o que ela falava aqui, né? Que pena que não era verdade, porque o querer de Deus adorçava tudo. Então isso também é um sinal que ela devia ter prestado atenção, né? Que quando é vontade de Deus, tudo é doce, né? É felicidade, né? Te traz paz. Mas ela se deixou perturbar por esse sopro de dúvida que veio na cabeça dela. Por mais que eu falo que doçura, no sentido de que por mais que as coisas sejam difíceis, se você enxergar bem com os olhos de Deus aquela situação, você vai enxergar a bondade, a felicidade, né? Então foi isso que eu quis dizer aqui. Então Jesus veio, repreendeu a ela, falou, não preste atenção nisso. Não se fixe nessa dúvida que você está. Liberte-se disso, senão eu não vou vir. Eu não vou vir, eu vou te deixar e ainda vou te mostrar que não é você que se engana, não é uma fantasia. Que sou eu mesmo, né? E aí ele repreende ela. Aí ela fala assim, Apesar disso, eu não me preocupei. Por então, e dizendo, não me preocupei, a tradução que está um pouco confusa. Apesar disso, eu não me preocupei. E continuei dizendo, ah, não terá ânimo de fazê-lo, é tão bom. No entanto, na verdade, ele fez. Então ela meio que desafiou ele, né? Falou assim, o senhor é tão bom, não tem coragem de fazer isso comigo, não. E ela, no entanto, na verdade, ele fez. É inútil dizer o que passei há alguns dias privada de Jesus. Ou seja, ele se afastou dela, porque ele falou, Se você não se libertar disso, dessa dúvida que você tem, eu vou te deixar. E aí você vai ver que não é fantasia da sua cabeça, né? Aí ela ainda desafiou ele, não, o senhor não terá ânimo de fazê-lo. É tão bom. E na verdade, ele fez. Ela fala aqui. É inútil dizer o que passei há alguns dias privados de Jesus. Me prolongaria muito. Só ao me lembrar, se me gela o sangue nas veias. Por isso, passo adiante. Ela quis dizer aqui, né? Que é inútil dizer o sofrimento dela. Que assim, ela se prolongaria muito e dizer todos os dias que ela passou sem Jesus, o quanto foi sofrido pra ela, né? Que só dela lembrar, gela as veias dela. E por isso, ela segue adiante e continua dizendo assim. Agora, tenho de tudo isso ao confessor, parece que ele foi o meu mediador. Ela foi lá e confessou, né? O que tinha acontecido. Tendo começado a pedir juntos que se dignasse a vir, sentia-me perder os sentidos e fazia-se ver de muito longe, quase zangado que não queria vir. Então, ela foi ao confessor, falou tudo o que tinha acontecido, fez a confissão dela, né? E o confessor foi o mediador e começou a chamar Jesus junto com ela, pra Jesus vir. E aí, ela sentiu aquela perda dos sentidos e começou a ver Jesus zangado, bem de longe. Eu não me atrevia, mas o confessor insistiu, unindo a intenção de me participar-se a crucificação. Então, o confessor começou a pedir que, ela insistiu em pedir que ele a fizesse participar da crucificação. Então, para contentar o confessor, aproximou-se e me participou as dores da cruz. E depois, como se tivesse feito as pazes, me disse. Era necessário que te privasse de mim. De outra maneira, não te terias convencido se era eu ou bem a tua fantasia. A privação serve para fazer conhecer de onde vêm as coisas e a preciosidade do objeto perdido. E para estimá-lo mais quando se recobre. Então, aqui, Jesus, ele nos quer ensinar o seguinte. O que a gente tem que aprender aqui? Que Luísa, ela ficou nessa dúvida toda, se era Jesus, se não era. E ela deu àsas essa dúvida, né? Ela alimentou essa dúvida e ficou ali naquele... Como se diz, ela foi para o fundo do poço e ela ficou lá. Ela não quis se libertar, né? Ela não ouviu Jesus. Jesus disse a ela, pare com isso. Não fique nessa dúvida. Desfaça essa dúvida da sua cabeça, que senão eu vou te deixar. Então, para ela recobrar a si, para ela voltar a si, ele deixou ela vários dias privada dele. E aí, o que ele está dizendo no finalzinho? É necessário que se prive daquilo que você ama, para você descobrir o amor que você tem por aquele objeto, por aquela pessoa, que no caso aqui da Luísa é Jesus, né? Jesus se privou dela. Então, muitas vezes, quando a gente não é obediente, quando a gente não faz o que ele quer, né? Porque aqui, no caso, ele não queria que ela ficasse nesse estado de dúvida, de questionamento. Então, para nós, o que Jesus vem ensinar aqui? Que a gente, às vezes, diz, mas eu não tenho luzes, eu não tenho inspiração de entender o livro do céu, estou meditando. Mas será que você está fazendo a vontade de Deus? Será que você está sendo fiel ali, com constância na sua meditação, com fidelidade a Deus? Sem colocar dúvida naquilo que é meditado no grupo, nos nossos partilhos, no nosso grupo. Será que você não está, como a Luísa aqui, colocando empecilho a vontade de Deus? Colocando dúvidas, questionando muitas coisas? Então, Deus, ele se priva, ele se priva não, ele se afasta mesmo, né? Ele, para ele ver qual que é o seu amor, né? Para ele ver se você vai sentir falta daquilo que você tinha. Então, é como que ele fala aqui, né? É preciso, a privação serve para fazer conhecer de onde vêm as coisas. E para saber a preciosidade do objeto perdido, para você estimar quando você tem ele de novo. Porque se você tem sempre, é... Jesus ali disponível, para você. O livro do céu está disponível aqui no meu computador. E eu não dou o assunto, eu não... Mesmo tendo tempo, ou mesmo podendo abdicar de certas coisas, eu não venho fazer a minha meditação, eu estou dizendo que eu não... Que eu não amo Jesus tanto quanto eu pensava. Quanto Jesus pensava que eu amava. Então, ele pode fazer com que... Realmente eu não tenha tempo. E aí eu vou sentir falta daquele tempo que eu tinha para meditar. Então, é aquilo que eu falei ontem no grupo, é... Você se colocar à disposição de Jesus. Não colocar empecilho, não ficar com dúvidas, medos. Se entregar totalmente a Jesus e... E... Aos seus ensinamentos, né? Sedócio, a ação do Espírito Santo, para que ele... Ele venha até você, te inspire. E faça você... Dar o passo adiante que Jesus quer, né? Porque senão ele vai mesmo te privar. E... Isso, assim... Serve para outras coisas também, né? Porque na vida da gente... Tem muitas situações que a gente se depara com... Perdas de coisas... Eu falo na vida mesmo, da vida da gente. E a gente não entende, né? Por exemplo... Talvez, algumas vezes... Jesus permite... Deus permite que... Te prive de certas coisas... Porque você não está dando valor. Ele te dá tantas coisas... Ele te presenteia com tantas coisas da vida... Pessoas boas... Filhos, né? Bons... E você não dá valor... E você não... Não... Cuida como Deus... Como Deus espera que você cuide... Então, ele permite que você... É... Te prive dessas coisas, né? Algumas vezes... É... Pra você dar valor, né? Pra você... Igual ele fala aqui... Estimar... Quando você estiver de novo, né? Então... Saber de onde vem tudo... Tudo vem de Deus, né? Tudo vem de Deus... Então, a gente tem que reconhecer... Que... Tudo nesse mundo que a gente tem de bom... Vem de Deus, né? E não ficar nessa... Nesse sentimento de dúvida... De questionamento... Entender Deus, né? Importante demais a gente entender Deus... Entender como ele age na nossa vida... Voltar ou olhar pra... A ação de Deus em nossa vida... E... Entender que é preciso... Dar valor... Até nos cinco minutos que você tem... Pra fazer sua partilha... Ir lá e fazer... E meditar o Livro do Céu... Pra você conhecer cada vez mais a Jesus, né? Hoje ele trouxe um ensinamento... Tão importante... Num trecho tão pequeno... Que você medita em dez, vinte minutos... Ou até em menos, né? Pra você entender Deus... Então é preciso que a gente dê valor... A esses escritos que a gente tem... Tão preciosos... É... Que nos ensinar a viver e a enxergar... A Deus... Como Ele quer que a gente enxergue, né? Pra que a gente tire todas as nossas dúvidas... E os nossos medos... Amém, filha de Deus... Amém, filha de Deus...